Empurra com força! Então vem sentando aqui! Vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui! É só uma lança, assanhadinha, só quebrar, só quebrar, só quebrar, só quebrar! Vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui! Vem pra favela, fica doidinha, só quebrar, só quebrar, só quebrar, só quebrar, só quebrar, só quebrar, só quebrar! Vem pra favela, fica doidinha! Vem pra favela, fica doidinha! Vem pra favela, fica doidinha! Vai só de sacanagem, vem na fuleiragem, vai só de sacanagem, vem na fuleiragem, vai só de sacanagem! E se eu mandar, tu vai em baixo, se eu mandar, tu vai pra cima, se eu mandar, tu vai em baixo! É bom não dá pra favela!